Tinha que ser no cantinho mais fashion da região, muito boa tarde, estamos ao vivo, 12h34, estamos no cantinho da moda, viu? E ó quem já tá aqui comigo animada pra tudo e principalmente pra mostrar pra você os melhores looks, porque a moda chega primeiro no cantinho da moda. Ela não acredita que a gente tá ao vivo. Boa tarde, Fer, tudo bem? Olha lá, vai ter crise de riso. Ela não acredita, ela acha que eu comecei brincando. Ô Fer, boa tarde, vamos que vamos. Boa tarde, Lucas, é verdade. Oi gente, boa tarde, ele me pegou de surpresa. É assim que eu gosto, é que eu começo antes brincando aqui com as meninas, tem hoje duas clientes aqui, eu já ameacei duas vezes. Boa tarde, é verdade, eu falei. Vamos mostrar um look bonito, look que ninguém tem e só você pode ter caso venha, caso chame no Ates, porque o cantinho da moda tem tudo que você gosta, tudo que você precisa. Vamos que vamos, Fer. Você tá vendo as cores, né, Rodrigo? Gente, babado, ó. Chamise de linho em algodão, tem no pink cereja, tem no preto, tem no cru, no azul. Eu separei algum só pra mostrar. Tá super na moda usar esses estilos de vestido com tênis, gente, fica uma graça. Viu? Gostei dos tamanhos também, viu, Fer? E você viu? A gente trouxe opções até o 54, viu? Várias opções. Porque você acha que não, mas aqui no cantinho mais fashion da cidade, você encontra, da região, na verdade, você encontra moda pra todo mundo. Olha só cada coisa linda, isso é um conjunto, né, Fer? Ai, você viu que chuchu? Olha isso. Gente, ó, é um conjunto de saia com crópede. Aqueles crópedes que a gente fala que é crópede decente, né, ele fica no cos da blusa. Sem falar que também vai ficar maravilhoso com tênisinho. Gente, olha que graça. Pega isso aqui, Rodrigo. Não, eu deixo muita coisa pra eu fazer. Olha como ele é fresquinho, levinho. Ele é um moletinho. A vantagem, gente, é que o moletinho, ele não é flanelado, não é quente e ele é mais grosso do que uma malha comum. Certo. E aqui do lado a gente tem outro look já, inclusive, são dois também? Vem aqui pra frente, Fer, vamos tirar esse aqui daqui e mostrar assim, ó. Conte-nos. Ó, tendência, gente. Listra, listrado, tendência. Risca de giz, vocês vão ver que eu vou mostrar bastante hoje porque foi o que chegou. Esse também é um crópede em moletinho. Eu faço questão, pega essa malha. Olha que... Ela é além de leve, assim, ela é fria. Gente, é uma delícia. É só você pegando pra você entender. Tem bolsinho na saia, tem fenda nas laterais. São peças modernas, super, super despojadas. E sabe o que é legal? São peças únicas. É fácil você chegar até o cantinho da moda, viu? Fique bem tranquilo que é bem fácil. Tem moda masculina, tem moda feminina e tem também esse vestido aqui. Né, Fer? Ó, ele segura, ele filma, ele fala. Eu não filmo. É verdade, ele não filma. Gente, ó, olha que tudo. Vai usar muito longo também, viu? Como eu falei pra vocês, é tendência, midi, longo, longuete. Esse aqui, Rodrigo, já dá pra formatura agora que tá tendo. Olha que escândalo isso aqui, ó. Gente, é renda. Realmente peças de qualidades e exclusivas, viu? Isso que é legal, é exclusiva. Olha só que coisa linda você encontra. Isso e muito mais, claro, no cantinho mais fashion da nossa região. Você pode comprar de longe pelo WhatsApp sem problema nenhum. Pode você, Dijaui, da região vir pra cá também aproveitar. E temos mais opções, inclusive. Você tá vendo se tem dinheiro no bolso aí? Não, mas é lindo, né? Olha que graça, gente. Ele tem bolsinho, ele tem essa preguinha atrás, ó, que é super legal pra quem ou tem bastante bumbum ou tem pouco. Por quê? A prega, Rodrigo, quem tem bastante, ela disfarça. E quem tem pouco, ela modela a silhueta. Então fica muito legal. Eu ia fazer uma brincadeira, mas vou ficar quieto. Antes da gente falar desse outro vestido aqui, eu queria dizer o seguinte. Sabe o que você pode fazer também, você que adora o seu pet, assim como eu adoro a minha? Você pode vir comprar a sua roupa e deixar seu pet fazendo o tratamento caso necessário, avaliação e tudo mais. Bem aqui ao lado, no cantinho pet, viu? Um cantinho completamente diferente pra cuidar do seu animal num clima humanizado. É uma interação entre a clínica, o proprietário e o pet. E você faz tudo isso, traz o pet pra se cuidar e aproveita e renove o seu visual com as tendências lindas do cantinho mais fashion da região. Olha esse vestido aqui. Lindo, né? Gente, esse é malha, super leve, fresquinho e como eu falei já, tendência. Listras e mais listras. Sem falar, Rodrigo, que esse negócio de, ai gente, a listra engorda. Mentira. Eu provo pra você que não engorda. Prova um vestido do seu tamanho, gente. Isso é que é muito importante. Às vezes a gente quer pegar, eu uso um G, eu quero pegar um M, logicamente que vai e não vai ficar legal. Pega uma listra, sempre um pouquinho maior, prova, olha que graça. Eu duvido que você não vai se apaixonar. Então semana que vem você vai estar com um desse, combinado? É, se ainda tiver algum... Exatamente. Bom, se tiver, a Fer estará com um pra mostrar que de fato vai cair no seu corpo como uma pena. Foi feito pra você. É verdade, gente. Vem conhecer a loja. Você que é de fora, que não conhece. Rodrigo, aproveitando, veio muita gente da região, viu? Muita gente assistindo a página. Deixa eu pôr aqui. Pessoas de outras cidades. A gente fica muito feliz de estar sendo prestigiado dessa maneira pela página. Então eu quero convidar você, que é de outra cidade, que não conhece a loja, pra vir conhecer pessoalmente. Venha, pode vir. Veio pra Jaú. Eu vou explicar pra você como é que você faz, ó. Você sobe a Avenida da Fundação, né? Avenida da Fundação, essa aqui. Sobe a Avenida da Fundação, passa pelo supermercado do Tenda. Tem um monte de gente que vem do supermercado, não adianta, ou vai aqui no Confiança. O Lucas tá com imagens aéreas aí. Fica bem de quina com aquela drogal, com aquele estacionamento de carro que tem aqui entre a Nenê Galvão e a Exaltinho do Amaral Carvalho. É facinho, tem estacionamento próprio, roupas exclusivas. Eu falo pra você aqui, a moda chega primeiro. Agora aliado ainda com esse tratamento humanizado, junto com o seu pet aqui ao lado também. É o cantinho se expandindo, né? Daqui a pouco nós teremos novos cantinhos. Não será só o cantinho pet, o cantinho da moda. A Fer vai abrir o cantinho do disque. Brincadeira, Fer. Fer, do mais obrigado, a gente tá esperando você aqui. Temos beijos? Tem, um monte, gente. Não vou citar nome hoje, Rodrigo, que são muitas clientes queridas. Mas um beijo pra todas vocês. Ó, assim, então semana que vem, se tiver, a Fer vai tá com um desses vestidos pra mostrar pra você que vale a pena. Vem pro cantinho mais fashion da região. Pode vir, vem com tudo e vem com a família. Aqui você vai gostar, porque você vai estar na moda, na sua moda, antes de todo mundo. A gente espera aqui. É... Tá. Obrigado.